Música Chegou a hora de falar de futebol com o amigo dos torcedores goianos, Cid Ramos, que já está aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Cid? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, né, Igor? Tudo beleza. Ontem fecharam a última rodada, Iporá e Anápolis, Ianapolina e Tumbiara. É, esses jogos... Você quer comentar qual o primeiro? Vamos falar, primeira razão desses jogos terem acontecido ontem, na segunda-feira, um dia anormal, pelo menos para nós aqui no futebol goiano, mas é porque, vocês se lembram, na semana passada, o jogo do Iporá contra o Itumbiara passou de um dia para outro, de quarta para quinta, e aí a Federação resolveu... Por conta daquele apagão lá no Ferreirão. Isso, e aí resolveu dar mais um dia, tanto para o Anápolis, quanto para o Iporá, quanto para o Itumbiara, e eles jogaram ontem os seus jogos, o Anápolis contra o Iporá, empatou em 1x1 no Jonas Duarte, o Anápolis continua na última posição do campeonato, uma posição incômoda para quem, como o Anápolis, já foi até campeão goiano, situação muito ruim a do time anapolino, correndo risco sério de rebaixamento. O Iporá fez o primeiro gol, esse gol aí do Rodrigo Alves, que é um dos destaques do campeonato, um dos artilheiros do campeonato, o Rodrigo Alves, um dos jogadores muito bons do Iporá, e o impacto do Anápolis desse gol do Pedro Henrique. 1x1 lá em Anápolis, num jogo em que o Iporá acabou não dando continuidade àquela campanha surpreendente que vinha fazendo. O Iporá acabou perdendo a oportunidade de continuar entre os quatro melhores do campeonato, posição que foi ocupada pela Napolina, que ontem, de forma surpreendente, não a vitória, mas a goleada, o tamanho do 4x1 em cima do Itumbiara, jogando lá no JK, o Itumbiara levou uma goleada que, ao que tudo indica, vai também complicar muito a situação do Itumbiara no campeonato. O Anápolis, se eu não me engano, Cid, você confirma, por favor, ele está na vice-liderança do grupo dele com essa vitória, é isso? É, passou no grupo do Goiás, a Napolina, surpreendentemente, assume a vice-liderança. Outro dado interessante desse jogo, dessa goleada da Napolina, é que o Robson, o atacante da Napolina, fez três gols. Quer dizer, se fosse domingo, teria até pedido gol, música no Fantástico. Está colando o Nonato já ou não? Eu não sei se ele tinha feito gol antes, mas pelo menos, vice-liderança, só ontem ele já é, porque o Nonato tem quatro, só ontem ele fez três. Quer dizer, já alcançou o Elias e já encostou no Nonato, se não tiver feito gol antes, e sinceramente, eu não tenho esse dado aqui agora. O gol do Itumbiara foi do Gustavinho, três gols do Robson e um gol do Esquerdinha para a Napolina. A Napolina dá amostras que pode, de novo, como grande que é, brigar por uma vaga entre os quatro, e quem sabe até por uma vaga para disputar o título de campeão goiano. E a Copa do Brasil, Cid, quais são os jogos que estão para acontecer essa semana? A Copa do Brasil já começou, mas para os goianos começa hoje, terça-feira. Para você ver, a gente tem futebol agora segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aliás, só não tem futebol. Isso quer dizer que nós vamos ter o Cid Ramos aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo não, porque não tem jornada. É muito possível. Agora, para você ver um detalhe, como é que as coisas são, Igor? No final de semana passado, nesse final de semana que passou, nós tivemos quatro jogos no sábado, três jogos no sábado, um no domingo e dois na segunda-feira. O dia que menos teve jogo foi no dia que deveria ser para ter futebol, que historicamente é o dia de futebol, que é domingo, né? Mas só antes de falar da Copa do Brasil, que tem jogo hoje, tem inclusive um jogaço aqui em Goiás, aqui em Aparecida, eu vou só falar porque teve alteração aqui nos grupos. Como você disse, o Goiás do Grupo A tem 13 pontos, é o líder. A Napolina com 11, é a vice-líder agora. Iporá 9, Rio Verde 4, Atlético 4, são os dois últimos do Grupo A. No Grupo B, o Vila Nova lidera com 12, a Aparecida tem 11, o Grêmio tem 8, o Itumbiara tem 4, o Anápolis tem 3. Nesse momento, o Atlético e o Anápolis continuam na zona do rebaixamento. Agora sim, Copa do Brasil. A Copa do Brasil, como eu disse, para os goianos, começa hoje. Nós temos quatro disputando na disputa. A Aparecida, o Atlético, o Goiás e o Vila Nova. E a Aparecida estreia hoje. É bom explicar para o torcedor da Aparecida, que não participa tanto da Copa do Brasil, que a regra na Copa do Brasil mudou. Antigamente era assim, o time que o grande jogava fora de casa e ele tinha que ganhar o jogo para poder se classificar. Agora mudou, o benefício para o grande melhorou. Ele basta empatar. O caso do Botafogo hoje, o Botafogo do Rio joga contra a Aparecidense às 9h30 no Aníbal de Toledo e o Botafogo precisa apenas empatar. Para passar para a próxima fase, a Aparecidense naturalmente precisa vencer o jogo. Não é fácil, espera-se um grande público, porque o Botafogo é um grande time do futebol brasileiro. Não vem tantas vezes aqui em Goiânia. Qual é o critério para se saber qual é o grande ou qual é o pequeno? O ranking da CBF. O ranking da CBF. O ranking da CBF. Então, a Aparecidense enfrenta às 9h30, certamente com um grande público lá no Aníbal, porque o Botafogo tem muita torcida pelo Brasil afora, pelo Brasil inteiro. E certamente muita gente vai lá para ver esse jogo 9h30 da noite. Os outros goianos estreiam amanhã. O Atlético joga em altos no Piauí às 5h da tarde. O Goiás joga à noite no Mato Grosso em Sinop contra o Sinop às 9h30. E o Vila Nova é mais tarde ainda e mais longe ainda. O Vila já viajou para Roraima, onde vai jogar amanhã às 10h30 da noite, hora Goiânia. Lá em Roraima serão 8h30 da noite, contra o São Raimundo, iniciando a caminhada do Vila Nova na Copa do Brasil. Tá certo. Cid, você faz aniversário em qual mês? Eu faço aniversário em novembro. Novembro? Qual dia? 14. 14 de novembro. Vamos ter uma festa parecida com a que o Neymar fez ou não? Rapaz do céu, esse menino está num momento espetacular da vida. Fez 26 anos ontem, mas você sabe que a festa começou sexta-feira passada, né? Foi. Mas agora o ápice da festa foi isso aí. Foi ontem, lá em Paris, onde naturalmente mora, porque joga no Paris Saint-Germain. A nossa vai ser em Paris também, mas é a Paris-cida de Goiânia. A Paris-cida de Goiânia, exatamente. Que não é menos nobre que Paris de maneira nenhuma. E a moça que vai estar comigo não é igual essa aí, não é a Bruna Marquezine, né? Ah, mas é a sua senhora que com certeza tem o seu charme e elegância. A Bruna deu show lá, dá a sua até no chão. Agora, é preciso dizer o seguinte, é muito bacana ver o Neymar num momento tão bom, tão festejado. Aí o Lucas, filho dele, um menino lindo e tal. Neymar passa por um momento abençoado na vida, rico, milionário, famoso e tal. Agora, a vida não pode ser só isso. Ele tem que produzir em campo, como aliás vem produzindo. Vem fazendo muita coisa. No Paris Saint-Germain, muita gente criticou quando ele saiu do Barcelona e se transferiu para o Paris. Acharam que seria um retrocesso na vida profissional dele. Ele está mostrando que não. Agora, para mim, Igor, a vida profissional do Neymar, ela começa a se definir agora. Agora. A partir, inclusive, da semana que vem. Porque a Liga dos Campeões é o torneio mais importante da Europa e é o torneio mais cobiçado. O jogador que quer ser o melhor do mundo tem que ganhar. E está na hora do Neymar fazer isso. Quer dizer, ganhar por um clube de menor expressão na Europa e contra um gigante. E já agora, no dia 14, semana que vem, quarta-feira da semana que vem, o time dele, o PSG, começa a caminhada nas oitavas de final da Champions League. Jogando em Paris contra o Real Madrid, contra o poderoso Real Madrid, que não está bem no campeonato espanhol. Mas é o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Dia 14, quarta-feira que vem, é o primeiro jogo das oitavas de final. E no dia 6 de março, o jogo de volta em Madrid. Quer dizer, se o Neymar, se o time do Neymar consegue eliminar agora um clube poderoso como o Real Madrid, já é meio caminho ao dado para chegar no título. E se ele chegar no título, você pode ter certeza que o aniversário dele no ano que vem será muito mais comemorado. E tem a Copa do Mundo, né, Cid? E tem a Copa do Mundo, claro. Mas Copa do Mundo o Neymar já jogou. Eu acho que o grande desafio do Neymar é ganhar uma competição como a Liga dos Campeões da Europa por um clube de menor expressão como o PSG. Se ele fizer isso, no ano que vem ele será o melhor jogador do mundo, você pode ter certeza disso. Tá certo, Cid. Você volta amanhã, então. Volto amanhã para falar, espero com a vitória da Aparecidência. Beleza. Um abraço. Até lá, um abraço.